Elen, Silalo, meu nome é Elvo, uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou aproveitando a minha caminhada matinal aqui no aplazível Bosque de São Carlos e essa incrível tecnologia do pau de selfie, um pau de selfie rosa, que era o único que tinha na loja, ainda bem que vocês não estão vendo, para fazer o vídeo dessa semana aqui no canal. E o tema dessa semana não poderia ser mais legal, mais divertido, por unir duas grandes paixões de muita gente aí, que é a ciência, inclusive da minha principalmente, que é a ciência e a obra do J.R.R. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. Por quê? Porque esta é uma semana Hobbit, eu diria. Temos aí novos dados, novas descobertas sobre um dos hominídeos, um dos ancestrais da humanidade mais misteriosa dos últimos tempos, que é o Hobbit da Ilha de Flores, lá da Indonésia. Hobbit que é conhecido pelo nome científico de Homo floresiensis, justamente por ter sido descoberto na Ilha de Flores. E que continua sendo um mistério, a gente ainda sabe relativamente pouca coisa sobre ele. E eu queria fazer um pequeno update com essa nova pesquisa, e também dar uma visão geral para quem ainda não conhece o nosso amigo Hobbit da vida real, o que ele representa, o que a gente sabe e ainda não sabe sobre ele. Bom, para começar, quando ele foi descoberto? Originalmente por uma equipe australiana e indonésia, lá em Flores, numa caverna chamada Liang Bua. Até hoje os restos fósseis desse Hobbit só vieram de Liang Bua mesmo, não vieram de nenhum outro lugar. E por que o nome, o apelido Hobbit, né? Tudo indica que parte dessa ideia veio do editor da revista Científica Nature, que publicou os primeiros resultados sobre a espécie. O cara é um fã de Tolkien também, inclusive é o autor do livro The Science of Middle Earth, A Ciência da Terra-Média. Mas realmente o apelido faz sentido porque o bicho é baixinho, como diriam os mamonas assassinos. Segundo as estimativas dos pesquisadores, algo em torno de um metro de altura, que é mais ou menos o que os Hobbits de fato mediam na obra de ficção do Tolkien. Embora o Merry e o Pippen tenham tomado aquela bebidinha mágica do Barbárvore e ficado um pouco maiores, em média os Hobbits eram desse tamanho mesmo. Bom, além dessa característica muito marcante do tamanho diminuto, o nosso amigo Hobbit tinha outros traços bastante peculiares. Junto com ele foram encontradas ferramentas de pedra até que bastante sofisticadas, parecidas com as que existiam na Europa no final da Idade do Gelo e eram produzidas por homo sapiens, como nós. E parece que ele caçava tanto elefantes anões, não exatamente elefantes, mas parentes extintos do elefante também pequenos, chamados estegodon, e ratos gigantes, ratos de grandes dimensões que existiam junto lá com eles na Ilha de Flores. É um fenômeno engraçado, que parece que ocorre mesmo em ilhas, essa coisa do pequeno, desculpa, do grande fica pequeno e do pequeno fica grande. E é um fenômeno, na verdade, bem caracterizado, bem estudado em outras ilhas, mundo afora. E os nomes são bem lógicos, na verdade, é o nanismo de ilhas por um lado e o gigantismo de ilhas por outro. É o nanismo de ilhas porque, em tese, espécies grandes que estão presas no território confinado, no ambiente confinado de uma ilha, com menos recursos, podem ser favorecidas pela seleção natural a ficarem menores para consumir menos recursos, o que teria acontecido com bichos grandes como hominídeos, como os ancestrais do hobbit, e como os próprios elefantes. Por outro lado, espécies relativamente pequenas, com menos inimigos naturais, que é outra característica típica de ilhas, você tem uma biodiversidade mais reduzida e menos inimigos naturais, esses bichos podem ficar maiores que o que teria acontecido com os nossos ratões. Logo que o hobbit foi descoberto, começou uma controvérsia grande que ainda não terminou, sobre o seguinte, se eles eram realmente criaturas de uma espécie diferente de hominídeo, uma linhagem separada de ancestrais da humanidade ou de parentes distintos da humanidade que criou características diminutas, ou se poderia haver ali algum tipo de doença genética ou algum outro tipo de enfermidade que fez com que alguns indivíduos ficassem pequenininhos, poderia ser o caso da própria microcefalia que tenha assustado tanta gente aqui no Brasil. Tem muitas evidências sendo discutidas sobre esse tema no momento, mas por enquanto parece que o consenso pende para o lado de dizer que o hobbit era mesmo o homofluoresiensis, uma espécie diferente. Um dos dados mais fortes a esse respeito foi a análise do interior do crânio. Embora o cérebro não se preserve, muito difícil, existem alguns casos muito raros, mas normalmente o cérebro de um fóssil não se preserva, dá para você analisar a parte interna do crânio e ver as impressões deixadas nessa parte interna do crânio pelo cérebro. E a partir daí você inferir a organização cerebral da criatura. Por esse tipo de análise, os caras verificaram que de fato se trata de um cérebro muito pequeno, 400 centímetros cúbicos, que é o cérebro de um chimpanzé de hoje, mas com uma organização que lembra a de outros hominídeos relativamente primitivos, como o homo erectus, os os australopitecos, que indicaria, portanto, essa origem primitiva e não apenas uma doença genética, uma enfermidade que diminui a cabeça e o cérebro. Ninguém sabe exatamente como também os homofluoresiensis foram para lá, como os nossos hobbits foram parar por lá. É possível que eles tenham chegado ali de maneira acidental, talvez levados por tsunamis ou por uma maré muito forte, numa época em que o nível do mar estava mais baixo. E originalmente achava-se que eles teriam vivido lá até muito recentemente, do ponto de vista geológico, até uns 12 mil anos atrás, que é bem pouquinho, já é a época que a humanidade estava no mundo inteiro, já começando a dominar a agricultura. E haveria, então, uma possibilidade forte de um contato entre o homem moderno e os hobbits, talvez o homem moderno levando os hobbits à extinção. Essa nova pesquisa que eu estava falando também está saindo na revista Nature e mostrou que a estratigrafia, ou seja, a análise das camadas geológicas ali na caverna de Liang Bua, foi meio bagunçada do ponto de vista original. Eles acabaram datando erradamente os hobbits com uma idade muito recente e que, na verdade, a idade original, a idade correta para o desaparecimento deles ali seria em torno dos 50 mil anos, que ainda tem alguma possibilidade de contato com o homem moderno, mas é bem mais fraca essa possibilidade, ou seja, talvez a gente não tenha tido uma mãozinha na extinção dos bichos. Bom, por enquanto é isso, vamos aguardar mais descobertas sobre essa espécie intrigante, que acho que os estudos vão continuar por um bom tempo ainda até a gente resolver essas controvérsias. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, pedir aquele joinha, aquele tapa no dedão e dizer o seguinte, esse vídeo, meu primeiro vídeo tolkieniano, talvez fora o Token Reading Day da semana passada, é um oferecimento da Valinor, do maior site de token no Brasil, vou colocar o endereço aí para vocês acessarem, e do Conselho Branco, que é a Sociedade Token Brasileira. Quem quiser participar, conhecer mais sobre token, procurem o conselho, vale a pena, tem um pessoal muito bacana por lá. E eu tenho que me despedir também com um momento de sabedoria, com aquele famoso ditado Uruk-hai, que todos nós levamos no coração. Os Uruk-hai sempre diziam, comer hobbit é bom, que pena que dá dor nas costas. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus, e até a próxima.